Dramas da Obsessão Capítulo 13 Final A Severidade da Lei Justamente no desfecho da presente narrativa, que absolutamente não é uma ficção, encerra-se toda a aspereza da terrível lei de causa e efeito, que nas páginas precedentes já foi cuidadosamente contornada sob o realismo de fatos por mim vistos e examinados. Esse desfecho abrange duas personalidades que o leitor ainda não esqueceu, Alípio e Caetano, o senhor de outrora e seu antigo escravo de confiança, ligados moral e espiritualmente pelos liames do passado e de modo irremediável, portanto, através do futuro. A lei de causa e efeito deveria ser estudada espiritualmente pelos homens com o máximo esmero, meditando sobre ela o bastante para se forrarem ao seu gládio severo e inevitável, que desfere represálias impressionantes, porém justas, criteriosas e sábias, as quais representam a reação da natureza ou da criação contra a desarmonia estabelecida em suas diretrizes pela própria criatura. Os homens, no entanto, jamais se aplicam a essa nobre investigação que lhes evitaria desgraças, apoucamentos e ignomínias que, absolutamente, não estariam no seu roteiro. Sem eles, mais comedidos nas ações diárias, não os criassem para si mesmos, com atitudes verificadas a cada passo na sociedade como dentro do lar. Ora, como vimos para trás, a revolta de Caetano crescia contra Lípio, a quem atribuía as desventuras que vinham experimentando. Perdera de vista a terna amiga Angelita, e choroso, incapaz de perceber o meio eficaz de caminhar ao seu encontro, voltava-se contra Lípio, responsabilizando-o pelo desaparecimento da única amável criatura por quem se sentir amado, aquela rosa compassiva de outrora que jamais o humilhara. A Angelita de agora que o embalara em vibrações dulcíssimas de amor materno, durante a espera do nascimento daquele corpo, que deveria ocupar e que fora destroçado, como se tal destroçamento traduzisse o eco do trágico, feito de Vila Rica, no indefeso recém-nascido. Fizera-se assim, como que a própria sombra do infeliz Alípio. Roubava-lhe a paz do sono, apresentando-se-lhe em sonhos para exprobar-lhes os antigos crimes que o obrigaram a praticar com os maus tratos morais infligidos à Angelita, o que resultava em pesadelos impressionantes para o perseguido, em choques psíquicos que lhe perturbavam o funcionamento do sistema nervoso e até o sistema de digestão alimentar. Porque entendesse que Alípio se deveria conservar fiel à memória da esposa, intrometia-se na sua vida sentimental, o que resultava para o sedutor multiplicar as próprias conquistas amorosas tão facilmente como das mesmas desfazer-se, redundando sempre em torno destes vibrações odiosas e deletérias dos corações ludibriados. Ao prazer sentimental, sentia-se, porém, o prazer do jogo, paixão conturbadora, excitante, que infelicitara na terra e no além aquele que se permite desfrutá-la, pois o infeliz obsediado, embora não se apresentando declaradamente perturbado das faculdades de raciocinar, mostrava-se inquieto e desgostoso, em busca de algo ignorado, o íntimo remorso de tantos desatinos, picando-lhes assodadamente a consciência e o coração. E seguiam-se viagens sempre mais extensas, recordando-as efetivadas outrora em Vila Rica, dado que seu acompanhante invisível ainda se prendia às recordações do passado, e durante as quais quantias vultuosas eram despendidas à procura de algo indefinível, cuja ausência o desorientava, descuidado de procurar compreender o que lhe faltava, era exatamente o recurso único que o salvaria do abismo em que se deixava precipitar. Isto é, o amor e o respeito a Deus, o recurso da prece humilde que carrearia socorro certo, predispondo-o ao intercâmbio mental com as forças defensoras do bem. Assim, afeito ao endurecimento secular dos próprios sentimentos, Alípio nada tentou que o auxiliasse a se desvencilhar do perseguidor invisível e ignorado. Até que, em uma das constantes viagens que empreendia, inquieto e insubmisso como sou em ser as pessoas fortemente atingidas por um assédio obsessor, a trocar de vez em quando de pouso de uma para outro carro, com o comboio em movimento, o desgraçado Alípio, falseando a passada entre os galeios dos dois carros, sem ponto de apoio para se reequilibrar, deixa-se cair entre os mesmos, sendo dolorosamente esquartejado pelas rodas do terrível trem de ferro em movimento. Caetano, odioso, em um violento impulso psíquico, impelira-o à queda. Nota Explicativa 38 Os antigos carros dos trens de ferro para passageiros não eram ligados entre si como os carros modernos, e sim apenas por frágeis engates, o que oferecia constante ameaças aos passageiros. Eram frequentes os desastres pessoais daí consequentes. Oh, que assombrosos, impressionantes laços mentais magnéticos inferiores atariam tão poderosamente essas duas almas submersas nas sombras de si mesmas em uma conjugação macabra de afinidade perniciosas? Os pavorosos laços do crime, as terríveis afinidades originárias da prática do mal em comum, laços e afinidades que somente uma renovação pessoal à luz redentora do evangelho cristão, bem sentido e praticado, poderá corrigir e modificar para os eventos do progresso e do bem legítimo. Informado pela própria angelita do trágico e inesperado fim corporal, terreno daquele que tão caro for ao seu coração, que tão desumanamente se conduzira pelos dias dramáticos da sua enfermidade, mas a quem ela mesmo soubera perdoar com tanto despreendimento e grandeza de alma, parte em busca do infeliz espírito, arregimentando companheiros e assistentes para a melindrosa intervenção, antes que Caetano e demais bandoleiros do invisível o aprisionassem em suas hostes. Não caberá nestas páginas uma narrativa a respeito do lamentável acontecimento. Direi apenas, finalizando a tese, que muito penosamente, o espírito alípio, atordoado e dolorosamente traumatizado pelo gênero do despreendimento físico carnal, readquiriu a lucidez espiritual para se movimentar em tentativas de recuperações consenciais. Adotei-o penalizado sob meus cuidados espirituais, aconchegando-o ao carinho dos meus benévolos companheiros de trabalho e, assim, libertando-o das garras de Caetano. Por ele, velei sob a proteção das leis da fraternidade que me permitiam o serviço, notando-o apavorado ante os acontecimentos dispostos a se submeter futuramente aos deveres desprezados durante o estado de encarnação. Angelita secundou-me os esforços, coração amorável, que se desdobrou em dedicações incansáveis a favor daquele que durante onze anos a humilhara e moralmente a martirizara em um leito de dores. Em certa vez, quando cuidávamos de aliviar as impressões do dolorido alípio que se convulsionava em pesadelos consenciais, murmurei em surdina para a minha amável assistente do momento, a mesma Angelita, a pupila da lirial falange de Antônio de Pádua. Ó, quão severa e temível a lei que rege os destinos da criação! Ele, Alípio, desencarnou esquartejado sob as rodas de um trem de ferro, vítima do impulso obsessor da mesma entidade a quem, em Vila Rica, durante a existência mais antiga, ordenara que assassinasse um pobre recém-nascido, seu próprio filho. Misericordioso Deus! Ó, homens terrenos, precisam ser avisados destas impressionantes verdades, a fim de que melhor se conduzam durante as obrigatórias travessias das existências. A formosa Angelita revelou uma expressão de amargura e, voltando seu pensamento para os dias vividos no pretérito, comentou em segredo só para mim, atemorizada e aflita. Meu venerando amigo, estou certa de que a expiação sofrida pelo meu Alípio, com a inominhosa desencarnação que houve de enfrentar, não se prendeu tão somente ao caso do pobre recém-nascido de Vila Rica. E por que o afitasse preocupado? Sabei, querido amigo, que ele, sob a forma carnal do cidadão português Fernando Guimarães, residente em Vila Rica, mais não foi que um espião da metrópole portuguesa em Minas Gerais, disfarçado em caçador de riquezas, exatamente como o meu esposo de então, local aquele, Minas Gerais, em que também existiam os maiores valores intelectuais brasileiros, temidos pelos governantes de Portugal. Foi um politiqueiro astuto e dissimulado, que muito e muito se comprometeu nas odiosas tramas que resultaram na desgraça de muitas personalidades nativas e no enforcamento e sequente esquartejamento do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Quedei-me absorto e quase aterrorizado, pensando na profundidade, na complexidade das leis da criação, isto é, da lei de causa e efeito, enquanto a pupila de Antônio chorou de mansinho. Penoso mal-estar invadiu meu coração, afligindo-o, socorri-me, no entanto, do amparo de veemente prece ao Senhor em todas as coisas que, em sua soberana bondade, concedeu após o meu coração serenidade bastante para o prosseguimento da tarefa que me impusera. Quanto a Caetano, certo de que mais de um grande crime acabara de praticar, manteve-se desaparecido entre as trevas do mal durante algum tempo ainda. todavia as preces de Angelita, o coração que dele se apiedar em Vila Rica e que depois o amar eternamente durante o período de espera para seu nascimento, como filho do seu consórcio com Alípio, acabaram por tocar-lhe o coração mais uma vez e, presentemente, reencarnado na terra, entra em fase de reparação e reeducação para o expurgo da consciência enlutada ao lado de Alípio, também já reencarnado e do qual é irmão mais novo. Leitor, ama e respeita a doutrina do Consolador prometido por Jesus, zela prudentemente pela revelação que ela te concede das verdades eternas. Difunde-a com clareza e dedicação, porque somente ela, com os ensinamentos das leis que dirigem os destinos humanos, corrigirá tais desarmonias existentes no seio das sociedades terrenas. Fim. 25 23 24 25 22